Amigos da TV do Povo, Vale Turismo, mais uma vez, eu e o meu repórter Mirim, vamos mostrar pra você o que tem dentro aqui da subida da lavadeira vindo do Shopping do Vale, tem uma entrada à esquerda, e aqui sabe o que acontece? Ó, tem uma tinta no chão ali, sabe o que acontece por aqui? Aqui acontece, o ex-terra aconteceu aqui, e aqui é muito bom pro pessoal subir, conhecer algumas torres do Santa Mônica, mas eu vou mostrar só a palhazinha pra você de casa, esse vídeo pequeno, de apenas 5 minutos. Aqui você já foi, é bom que tá caindo mesmo, é bom que tá caindo mesmo, né? É, deixa eu cair pra lá. É bom que tá caindo mesmo, olha uma torre bonita! Ó, subindo, subindo, olha aí, subindo, você verá o que vai ter aqui em breve. Aqui à esquerda, ó, é a pista de biciclose, de moto, bicicleta, onde aconteceu o ex-terra e o acidente do ex-terra que houve, foi aqui, ó, no finalzinho da subida, aconteceu um acidente que só nós filmamos. Ó, ó, tem uma cratera aqui, isso aqui é bobeira, cai com o carro na cratera, aí se lasca toda, aqui, ó, uma rampa aqui, mas vale a pena. Isso aqui é uma pista de asfalto, ó, de solta com terra, ó, 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 se não souber, cai com o carro na valeta de enxurrada, e aí você fica preso. Aqui passou os bicicletos ex-terra, ó, vamos ver o que que tem aqui, então? Ó, vamos ver, vamos ver, vale turismo da ATV do Povo, a gente se encontra aqui, isso aqui divide os bairros, Bom Jardim Industrial, Patinho tem um bairro chamado Industrial também, sabia? Vamos descer pra ver? Pronto, sabe o que que tem aqui embaixo? Olha aí, aqui embaixo é a UZIPA, olha aí. Ah não, perdão, aqui é o Santa Mônica, o ZIPA fica lá atrás, atrás ali é o ZIPA, aqui é o bairro Santa Mônica, olha aí que bacana, que legal, hein? Vamos ver mais aqui, vamos ver, pra lá não dá pra ver muita coisa não, tem que subir mais, o mar tá muito alto, olha aí, ó, bairro Santa Mônica, olha que show, olha aí, as casinhas do bairro, o apismo gigante que tem aqui, tem uma pista que passa ali, pra quem quiser passar por cima, vamos ver mais aqui, andando pra cá, a UZIMINAS, por coincidência, parece que a UZIMINAS tá em linha reta, subindo esse morundum aqui, ó, ah, pena que não dá pra você ver o que meus olhos veem, lá no fundo é a UZIMINAS, em linha reta, vamos subir com o carro um pouco mais, a gente vê um pouco melhor, lá no fundo, rio Piracicaba, do lado de lá, a mata do parque que compreende o rio Doce, lá no fundão, ó, fundão, e aí o bairro, é, bairro Malanari, lá no fundo é o bairro Malanari, olha que legal, tudo que a gente consegue ver, olha que é a terra deles, e o nosso cinegrafista, 3, 2, 1 já, vai vir atrás de nós, o cinegrafista aí, ó, o cinegrafista não quis filmar mais, tá vindo aí, ó, atrás, olha o cinegrafista lá atrás, cadê ele? Ah, não dá pra ver, ó, aqui passa as motos, o cinegrafista tá vindo aí atrás, aí, ó, vamos subir, o cinegrafista ficou pra trás, agora sim, deu pra mostrar, olha o visual, ó, meu pai me contava na minha infância, que quando ele trabalhou na fundação do Osiminas, em 1959, ele não é vivo mais, ele me dizia, ali, não sei se você consegue ver ao fundo, tipo uma escadinha no barranco, ó, Osiminas coladinho, no centro exato da imagem, tem lá uma gramada, aí, ali tem um barranco, que divide o bairro Ferroviários, estação Ferroviários, um barranco que sempre tá dando erosão, do outro lado, nós vamos mostrar a próxima imagem, tem ele também, e o cinegrafista cansou, hein, cansou, vamos mostrar aqui, nesse outro Murundum, aqui, onde o pessoal desce, vai, que lugar, olha, quer ficar livre de depressão, é só você acompanhar as nossas matérias do Vale Turismo, Patinca tem muita coisa, ali tá o rio, o rio Doce, rio Piracicaba, tá meio sujo, hoje, não sei se é o rio Piracicaba, bem provável que seja o rio Piracicaba, é, pena que os meus olhos, né, são bidimensional, acredito que seja isso, no mínimo, não sei explicar, aí, do outro lado, Osiminas, deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó, você vai ver uma árvore de eucalipto, atrás dessa árvore de eucalipto aqui, ó, cadê, cadê, cadê com o meu dedo, cadê aqui, ó, aqui, ó, esse círculo redondo aqui, ó, ó, deixa eu mostrar dentro do meu dedo aqui, ó, esse, deixa eu ver aqui, ó lá, aquela área ali, ó, ao fundo, lá no centro, é uma escadinha, meu pai dizia que esse barranco, ele atravessava dos dois lados, a outra escadinha lá, quer ver, ó, deixa eu dar um zoom com o meu dedo aqui, ó, ó lá, centro ali, ó, meu pai dizia que esse barranco todo cortava de um lado pro outro, e hoje dá pra se ver que é real, então, é isso aí, gente, deixa aí seu like, sua inscrição em youtube.com.br, TV do Povo, obrigado por você ter nos assistido, curtido, estado com a gente, mais de 5 mil inscritos, obrigado, 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 olha aí, e ali é a estrada da lavadeira, antiga da lavadeira ali, tá certo? A TV do Povo, a gente se encontra aqui, é isso mesmo? Ano, 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 ana, ano, ano, ano. Agora, vamos sin, pai!